Subindo as escadas tem esse quadro maravilhoso. Eu estou chocada com ele até agora. É muito bonito. Esse é o meu quarto. Aqui tem as almofadinhas da Hello Kitty. Do outro lado também tem mais almofadinhas. E aqui a cama. Vou descansar um pouquinho. Muito bom. Dá para ver as nuvens e ficar sonhando. Logo aqui do lado eu coloquei um criado mudo. E não é só um criado mudo. Parece que a Hello Kitty está aqui. Vem do meu ladinho.